A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Correspondência. O presidente informa que o recebimento é a seguinte correspondência. O ofício do deputado estadual Wilson Batista, em que encaminha a representação feita pelo vereador Bruno Barros Pontes Pinto a esta comissão, do município de Pirapetinga, a respeito dos serviços fornecidos pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, naquele município. Em sumo, o vereador requer fiscalização e apuração sobre o adiplemento das metas do contrato pela Copasa e ainda sobre a omissão do município de fiscalização desta meta. Então, doutor Wilson, fico aguardando aqui o senhor dar orientações maiores, mas considero como recebida. Ok? A presidência acusa o recebimento de seguintes proposições das quais foram designados como relatores. 1.307, de 2015, no primeiro turno, deputado Douglas Mello. 1.423, de 2015, no primeiro turno, deputado Cleitinho Azevedo. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação dos pareceres sobre a proposição e sugestão à supressão, à apreciação do plenário. A presidência retira de pauta o PL 2.895, de 2015, por ausência de pressuposto regimental. Colocarei em votação dois requerimentos. Um de pedido do Cleitinho, a respeito de retirar de pauta o PL 12.62, de 2015. Os deputados que concordam permanecem como estão. Aprovado. Aprovado, por unanimidade. O segundo, como é de minha autoria, eu vou passar para o vice-presidente Cleitinho. Boa tarde, Sr. Presidente. Requerimento, retirando de pauta os projetos PL 436-709-879-2015. Volta a palavra, Sr. Presidente. Não, aqueles que concordam permanecem como estão. Ao contrário, queiram se manifestar, Sr. Presidente. Requerimento aprovado. Você não vai me manifestar dessa vez, não? Requerimento aprovado. É o meu requerimento. Voltando a palavra para o presidente, recebo aqui o requerimento do Dr. Wilson, pedindo a retirada de pauta do PL 704. Os deputados que aprovam permanecem como estão. Aprovado por unanimidade. Dando seguimento à pauta, projeto de lei número 879-2015, primeiro turno de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Só um minutinho, que esse também foi recheado de pauta. Vou ler outro. 819, que eu te falo. 816, 819, 819, 819, 819, 719, 819, 719 e 1019. Projeto de lei número 948 de 2015, primeiro turno de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Indago ao relator... É do Douglas Melos. Não está aqui, não é? Não chegou ainda bem. Então, eu vou pular esse e dei isso daqui a pouco, porque o Douglas Melos vai vir. Passa para mim, que eu tenho eleito. Tá. Sendo que o relator não está presente, assim, eu repasso para o Cleitinho. Aqui. Indago, você está em condições de emitir o parecer. Sim, presidente. Boa tarde. Com a palavra, o deputado Cleitinho. Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, relatório. O projeto em análise de autoria do deputado Sargento Rodrigues, resultante do desarquivamento do projeto de lei número 369-2011, dispõe sobre deveres no recebimento de produtos viciados para reparos, e estabelece as informações que, nesses casos, devem ser fornecidas ao consumidor. Remetida a proposição à Comissão de Constituição e Justiça, para análise preliminar, esta não emitiu seu parecer no prazo regimental, seguindo a proposição para esta comissão, para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Fundamentação. A matéria sobre o comento que já tramitou nesta casa, em duas legislaturas anteriores, PL 751-2007 e 3.216-2006, pretende estabelecer regras para fornecedores relativas ao recebimento de produtos defeituosos encaminhados por consumidores para reparos, conforme assegura a Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que contém o Código de Proteção e de Defesa do Consumidor. Na justificação da proposição, é assinalado que o consumidor que identifica vício no produto tem encontrado dificuldades em fazer prevalecer os seus direitos. Isso ocorre porque são raras vezes quando decide entregar o produto para reparo e é impedido a levá-lo um terceiro a qual estaria encarregado de fornecer, de sanar o vício. Nessa hipótese, ocorrendo qualquer problema de reparação do vício, com respeito ao prazo previsto no artigo 18.1 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, o consumidor que ingressa em juízo perante o fornecedor tem sido surpreendido com a alegação de que o produto nunca foi entregue a este para reparos, mas sim para terceiro particular deliberadamente escolhido. A justificação conclui ainda que o consumidor de boa-fé frequentemente não dispõe de qualquer provante escrito que ateste a relação entre o terceiro encarregado do reparo e o fornecedor. Está lendo tudo, viu? Está doido? Vamos pular. Aqui, isso. Isso, melhor. Assim, não é razoável obrigar ao fornecedor a tal de declaração uma vez que o consumidor já dispõe de todas as informações necessárias no manual de instruções do produto. A isso acrescenta-se em que, em muitos casos, há uma extensa listagem de terceiros habilitados, o que forçaria o estabelecimento de venda a mencionar todos na pretendida declaração. Apenas para simplificar, se consideramos um supermercado, uma grande loja, teremos uma dimensão do volume de declarações de empresas ao consumidor, o que levaria o estabelecimento, em muitos casos, a designar um ou mais funcionários para exercer exclusivamente essa função. Trata-se, portanto, de medidas desprovidas de razoabilidade, como já foi enfatizado, considerando que o consumidor já recebe todas as informações necessárias. Assim, uma vez que já existe a responsabilidade solidária no artigo 18, CDC, a listagem dos profissionais autorizados para manutenção do produto no manual de instruções e a obrigatoriedade de emissão da nota fiscal, conclui-se que a proposição em análise é inóquiva. Conclusão. Em fase do exposto, opinamos pela rejeição do projeto da lei nº 948-2015. Em discussão, aparecer? Para discutir? Inserce a discussão. Em votação, aparecer? Para encaminhar, sargento Rodrigues. Deputado sargento Rodrigues. Presidente, na verdade, eu queria pedir pela ordem só, peço aqui o... Eu queria primeiro agradecer ao deputado Cleitinho por ter aqui assumido a relatoria. que, obviamente, não tinha, inclusive, o prazo, com uma, eu diria, um prazo maior para poder fazer uma análise da matéria. E, obviamente, não ter um prazo para uma análise mais detalhada da matéria, presidente, eu queria apresentar um requerimento para adiar a votação do parecer. Indago aos colegas deputados se estão de acordo, para que o próprio relator possa, inclusive, fazer uma análise mais detalhada. Caso não haja possibilidade na fase regimental, o próprio... Faço o pedido ao próprio relator para que possa dispor do prazo regimental para um melhor acolhimento da matéria, uma melhor apreciação da matéria. Está ok. O senhor hoje está aqui como ouvinte, então, tenho certeza que Cleitinho vai colaborar com o senhor e vai pedir o requerimento seja feito. Não é, Cleitinho? Sim. Está. Sr. Presidente, adiamento de votação. Em votação, requerimento de ação de votação pelo deputado Cleitinho, os deputados que concordam, permaneçam como estão, requerimento aprovado por unanimidade. Sendo assim, o retiro de pauta para adiar a votação. Retiro não, acato o requerimento e o retiro de pauta. Projeto de lei número 1307-2015, primeiro turno, de autoria do deputado Duarte Bix, como ainda está no prazo regimental, retiro de pauta por ausência de pressupostos. Projeto de lei 1423-2015, primeiro turno, de autoria do deputado Arlen Santiago, dispõe sobre proibição de cobrança de taxa de visita técnica ao consumidor para elaboração de orçamento. Indago ao relator Cleitinho, deputado Cleitinho, se está em condições de emitir, se aparecer. Sim, presidente? Por favor, com a palavra, deputado Cleitinho. Relatório, de autoria do deputado Arlen Santiago, a proposição empígrafe resultante do desarquivamento do projeto de lei número 3496-2016, dispõe sobre a proibição de cobrança de taxa de visita técnica ao consumidor com vistas à elaboração de orçamento no âmbito do Estado. Fundamentação, primeiramente, é preciso salientar que a matéria resulta no desarquivamento do projeto de lei número 3.496-2012, que tramitou na legislatura retrasada oportunidade em receber ou parecer pela aprovação na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. A proposição pretende suprir lacunas sobre o tema munido aos consumidores de instrumento normativo eficaz de modo a preservar a liberdade da obtenção de orçamento e impedir situações como atualmente praticadas pelas prestadoras de serviços que impedem livre exercício de escola do cliente. No âmbito da competência da nossa comissão, entendemos que a proposição é meritória, concordamos com o autor que o projeto inibe os abus que vêm sendo perpetrados contra os consumidores no que diz respeito à solicitação para prestação de serviço técnico. Além disso, entendemos que a solução proposta pela comissão que nos antecedeu, substitutivo número 1, concila os valores da livre iniciativa e da defesa do consumidor. Finalmente, em relação ao projeto anexado, manifestamos nosso termo de decisão normativa na presidência número 12 de 4, barra 6, 2003, idêntico entendimento por apresentar o mesmo teor da proposição em tela. Conclusão, em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1.423, barra 2015, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Substitutivo número 1, torna obrigatória a informação ao consumidor sobre os valores relativos à realização de orçamento. Artigo 1º, o fornecedor de produto ou serviço deverá informar o consumidor sobre quaisquer despesas relativas e a realização de orçamento. Parágrafo único, a ausência de comprovação de que o consumidor concordou com o valor cobrado para a realização do orçamento implica a sua gratuidade. Artigo número 2, o descumprimento do disposto nessa lei sujeita em frator à penalidade prevista no artigo 56 e cinzo 1 da Lei Federal nº 8.078 de 1990, o Código de Defesa do Consumidor. Artigo 3, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em discussão, aparecer. Incerca a discussão. Em votação, aparecer. os deputados que a prova permaneça como se encontram. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 2358 de 2015, em primeiro turno, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, dispõe sobre... suspensa um pouco a reunião por tempo determinado. de autoria do deputado Pois não, presidente? Com a palavra. Presidente, este é o projeto de lei do deputado Sargento Rodrigues, é um projeto de lei extremamente interessante e de grande valia pelos usuários da saúde. de autoria do deputado Sargento Rodrigues, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, foi o projeto distribuído às comissões de construção e justiça, de defesa do consumidor e contribuinte e desenvolvimento econômico para receber, parecer, nos termos dispostos no artigo 188 combinado com o artigo 102 do regimento interno. Sargento Rodrigues, com todo o respeito que eu tenho à vossa excelência e também pelo brilhantismo desse projeto, e eu sei o alcance desse projeto, porque hoje no dia a dia muitas pessoas, muitos pacientes chegam em um estabelecimento de saúde e, infelizmente, ele não tem ali pelo menos um orçamento do custo dele da internação, do procedimento cirúrgico que vai realizar. Muitas vezes ele deposita uma quantia e fica para fechar a conta ao final do atendimento, do procedimento e da internação. Então, a família fica sem uma previsão do custo real daquela internação, daquele procedimento. Muitas vezes eles acabam no final surpreendendo com uma conta, às vezes, muito além do que eles esperavam. Então, isso é uma rotina, nós vemos isso em muitos hospitais, pacientes desesperados no momento da alta para conseguir fechar a conta e acertar com o hospital. Então, é necessário que o hospital realmente passe para eles uma previsão de gasto, um valor, um teto, para que eles possam se organizar ou aceitar ou não o valor daquela cobrança. Então, esse projeto realmente tem uma pretensão muito louvável. Eu só vou pedir prazo regimental, sargento, por algumas questões que a gente pode resolver em curto espaço de tempo. Porque aqui, no artigo 1 do projeto, você coloca os estabelecimentos privados de saúde ficarão obrigados a exibir de forma clara, objetiva e ostensiva em local de fácil acesso e grande visibilidade, tabela de preços detalhada dos serviços prestados aos usuários. Essa tabela de preços detalhada, no mínimo, é um livro de pelo menos umas 500 a mil páginas. Porque, dentro da medicina, os procedimentos são muitos, amplos, às vezes, uma patologia, ela desdobra em vários procedimentos. Você pega, por exemplo, uma patologia, uma doença de tireoide, pode ter um procedimento maior, menor, parcial, total, com preservação ou não de nervo, com algumas complicações associadas. Então, cada procedimento, às vezes, tem vários outros códigos. Então, o que eu acho que a gente tem que, às vezes, realmente, ou vai manter essa tabela detalhada para todos os serviços, que é possível, sim, isso aí já tem tabela única do sistema único de saúde, pode fazer uma tabela daquela e cada hospital colocar ali o valor que acha que é o justo dentro da sua instituição. Então, a gente vai ter que fazer alguma modificação nesse artigo. E o que mais me preocupa é quando diz a tabela que se refere ao capítulo desse artigo deve contemplar consultas médicas, que isso é fácil de cada um dar o seu preço, o seu valor pela consulta, exames também é fácil de quantificar, os exames são quase que similares em todas as instituições, isso já é bem padronizado, mas quando a gente estende e todos os demais procedimentos e serviços médicos prestados aos usuários com respectivos preços e custos ficam talvez um pouco inviáveis, porque todos os demais procedimentos, o procedimento, por exemplo, realizado numa paciente ou num paciente jovem, sem nenhuma outra doença associada, um paciente que não tem quase que risco nenhum, é fácil da gente saber, esse paciente vai chegar, vai fazer o procedimento, não vai ter complicação nenhuma, a gente consegue até prever quantos dias ele vai ficar internado, é um, dois dias de internação fácil de resolver, mas o mesmo procedimento num paciente idoso com outras doenças associadas, paciente às vezes obeso, com risco de complicações difíceis de prever, então, ele não pode ter o mesmo custo de um paciente que vai ficar dois, três dias internado, esse mesmo procedimento num outro paciente às vezes pode ficar 20, 30 dias internados, então o custo com certeza vai ser muito maior, então a gente tem que criar algum instrumento aqui onde a gente possa colocar a tabela desses procedimentos, mas excluir eventuais complicações ou riscos que vai prolongar a internação desse paciente no hospital, para que o paciente também às vezes não possa às vezes dizer que está sendo feita uma cobrança quando na verdade o procedimento em outro paciente foi um preço muito menor, então isso aí tem que ficar muito bem esclarecido para não tornar às vezes um procedimento que fica difícil do hospital prever certas complicações. Então eu penso que esse projeto a gente deve pedir aqui um prazo regimental, eu peço prazo regimental para que a gente faça essas eventuais correções, adaptações e aperfeiçoamento do seu projeto, que eu tenho certeza que ao fim ele vai ser um projeto de extrema valia para os usuários, para os estabelecimentos de saúde e até mesmo para os médicos. Mas só que existe ainda essa divergência, porque um procedimento às vezes na mão de um cirurgião ele custa um valor, na mão de um outro cirurgião às vezes mais experiente, ele pode às vezes querer um preço diferenciado. Então eu acho que às vezes a gente pode também aqui excluir, olha, isso, o serviço médico, o trabalho do profissional fica acertado entre o paciente e o próprio médico. Então eu acho que a gente pode às vezes excluir talvez o valor do profissional, colocar assim tabela nos preços e procedimentos o valor hospitalar e retirar aqui às vezes o valor médico, porque certamente todo paciente que chega ao hospital ele já acertou o valor da sua cirurgia, do seu procedimento com o médico. Então isso aí é fácil de ser decidido entre o médico e o próprio paciente. Então eu acho que a gente tem condições de aperfeiçoar muito o seu projeto aqui. Então me pareceria esse pedido de prazo regimental. Presidente, pela ordem. Presidente, eu quero agradecer aí o doutor Wilson, relator da matéria, certamente com a formação que ele tem ele consegue nos trazer aqui um detalhamento de um campo que nós que não somos da área da medicina não conhecemos. eu sou operador do direito. Sobre a ótica do direito e do co-defesa do consumidor, Vossa Excelência mesmo sabe que ainda é um campo nesta área, nessa relação de médicos e de hospitais com o consumidor, com o paciente que é consumidor, consumidor de um serviço. Ela ainda é uma área muito, eu diria, obscura e é preciso jogar luz e dar transparência. O consultor, obviamente, que é assessor à Vossa Excelência, doutor Wilson, tem, obviamente, muita experiência no que diz respeito à defesa do consumidor e a experiência de Vossa Excelência, que é específica da área de medicina, pode convergir, fazendo um detalhamento melhor daquilo que pode ser explicitado e daquilo que pode ser, eu diria, talvez, ajustado entre as partes. Mas eu só faço um pedido à Vossa Excelência, mesmo naquelas tratativas entre paciente e médico, em que o ajustamento de valores dessas questões, que busque deixar melhor explicitado de maneira mais clara possível para o cidadão que vai receber o tratamento médico. Eu comentava aqui com o deputado Cleitinho que, muitas vezes, e aí, obviamente, em toda a área a gente tem profissionais sérios, honrados, éticos, e em outras áreas a gente, mas tem parcelas que realmente não carregam esse espírito. E eu vou começar pela minha origem policial. Você tem policial que é sério e honrado, mas você tem outro policial que está sujeito ao desvio de conduta e, às vezes, corrupto e bandido. Em qualquer área de atividade profissional, nós temos aqueles. Eu costumo dizer, doutor Wilson, é como se a gente pegasse aqueles que estão dentro de uma sala de aula com 40 alunos. Nós temos os primeiros dez top de linha que estudam em qualquer área acadêmica, que estudam, que dedicam, que são vocacionados. Nós temos a segunda leva ali, os outros dez que são muito bons. Nós temos a terceira leva que são os mais ou menos e aquela do fundão que copiou o trabalho, que foi ajudado, que foi empurrado na monografia, na dissertação, ou seja, nós temos em toda a área do conhecimento é assim, na engenharia, no direito, na medicina, e tudo. Todos nós temos os mais aplicados. E, obviamente, nós temos alguns que são mais espertos. Mas, na relação com o médico, o cidadão já chega fragilizado. Esse que é o detalhe, deputado Bartô. Todos nós que chegamos ao consultório médico, quando você não é o paciente, porque, quando você é o paciente, você já chega fragilizado. E é preciso estabelecer parâmetros, é preciso esclarecer, porque, depois que ele enfiou a faca, numa analogia, depois que você já tomou a facada, já deram a facada, fica difícil você até relutar com aquilo que já foi feito. Vossa Excelência, pela experiência na medicina, como é um médico e com profundo conhecimento acadêmico e, do ponto de vista prático, sabe como é que é a lida diária. O que eu peço a Vossa Excelência, e eu sei que Vossa Excelência dará uma grande contribuição, porque amanhã, na hora que o próprio hospital, o médico, fala assim, mas que absurdo. Não. Teve um médico que foi relator dessa matéria. Inclusive, eu quero até parabenizar o presidente por ter escolhido Vossa Excelência por ser médico e compor essa comissão. Acertou o presidente ao escolher Vossa Excelência, fala assim, eu estou na Comissão de Defesa do Consumidor, mas tenho a minha formação e exerço a minha atividade, lido dentro do hospital e sei como é que as demandas chegam até lá. E exerce mesmo que eu já fui lá para conferir. Então, presidente, isso reforça a tese que o parecer será melhor ainda. o que o relator vai proferir é uma visão do ponto de vista da defesa do consumidor com o ingrediente de conhecimento prático, da lida diária, do exercício da medicina. E isso vai tornar o parecer muito mais robusto para quando nós chegarmos em plenário e falar, está transformado em lei. Apenas o apelo que eu faço à Vossa Excelência, naqueles procedimentos ou naquelas tratativas que Vossa Excelência entender que ficar difícil, faça o máximo possível pensando no paciente. Se coloque na condição de paciente. Olha, se eu chegar ali e for abordado pela secretária do médico, que não é nem o médico, porque o médico não faz essa tratativa direta, é para o secretário que faz. Como é que será o tratamento? Quanto que custa? O que vai ser? Quais as formas? Que Vossa Excelência consiga traduzir essas informações de maneira mais ampla possível ou de maneira melhor juridicamente para que o cidadão cliente naquele momento do médico, mas na qualidade de consumidor, ele tenha clareza das informações de quando vai pagar, como vai pagar, para que realmente ele não adoeça mais ainda quando ele receber a notícia dos valores que ele terá que pagar. Agradeço a Vossa Excelência, tenho certeza que a Vossa Excelência fará o melhor possível. Sargento, eu gostaria só de complementar aqui. Quando você diz que o paciente chega ao hospital e ele já está fragilizado, além de fragilizado, ele já está preocupado até mesmo com a ameaça da vida dele. Então, ele acaba assinando qualquer proposta que é oferecida para ele no hospital. Ele jamais vai questionar porque ele quer resolver o problema da doença dele, então, ele assina, ele se compromete a pagar a qualquer preço que for. mas isso, como o sargento disse, eu acho que, na verdade, o hospital tem que ser parceiro do doente, parceiro ali da família e resolver com o menor custo. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Existem situações até que o hospital quer que a conta fique mais alta. Então, infelizmente, não estamos aqui julgando nenhum hospital, nenhuma instituição, mas, como o sargento disse, existem aqueles bem-intencionados, existem os não. Então, existem, às vezes, alguns procedimentos onde o paciente pode ter um tratamento, alcançar o seu resultado com um custo menor, economizando, às vezes, até. O paciente interno faz um procedimento e não precisa, às vezes, de tantos exames durante aquela internação. Mas, quando é um paciente particular, o hospital quer faturar, às vezes, o máximo, quer que chegue aqui e que ele coloque a conta dele hospitalar em dia, com aquela internação de um paciente apavorado, desesperado e querendo tratar de sua doença. Então, eles pedem, às vezes, muitos pareceres, acrescentam muitos exames, às vezes, que não seriam essenciais para poder solucionar a patologia do doente e, quando a conta vai no seu final, tem ali uma série de procedimentos, exames, às vezes, muito até desnecessários. Então, por isso, eu vejo nesse projeto uma ferramenta, assim, para a gente poder deixar mais claro, mais transparente essa relação do paciente e com o serviço médio e com a administração de um hospital. Então, sargento, o seu projeto tem um alcance imenso, no meu parecer. Ok. Deferido o adiantamento de prazo, pedido pelo doutor Wilson Batista, assim, recebo o projeto de lei 2.500, de 2015, em primeiro turno, da autoria do deputado Sargento Rodrigues, relator Douglas Mello. Indago ao relator do deputado Douglas Mello se está em condições de emitir, se aparecer. Senhor presidente, na verdade, esse projeto aqui de autoria do deputado Sargento Rodrigues ele tem até o parecer contrário, mas eu vou pedir para retirá-lo porque eu, sinceramente, eu sou a favor do projeto. Acho que nós temos aqui que procurar um termo legal, é achar uma conduta aqui para levá-lo, que diz aqui no nosso relatório. Primeiro pedido do deputado Sargento Rodrigues é para obrigar as operadoras de telefonia fixa imóvel a disponibilizarem em seus sites tabelas de serviços prestados e suas respectivas tarifas. E aí, deputado Sargento Rodrigues, o que eu vou aqui retirá-lo? Para que nós possamos, juntamente, até com a assessoria do senhor, nós tentarmos acertar uma forma do projeto ele ser aprovado, porque, em minha opinião, é importante, sim, que o Estado também, que a Assembleia Legislativa, ela tem aqui ferramentas para fiscalizar mais de perto o trabalho das operadoras. Então, essa comissão, ela já passou por diversas situações onde ela foi acionada, presidente, justamente por problemas relacionados à telefonia celular. Então, acho que nós temos aqui que procurar, sim, uma forma desse projeto, ele ter um parecer favorável, mas, acima disso, fazer com que a efetividade desse projeto aconteça, já que as operadoras de telefonia celular, se com toda a fiscalização vigente, elas ainda fazem o que fazem, se nós não fiscalizarmos, e acho que aqui no Brasil também, a gente está muito preso a essa questão, é da União e aqui no Estado não pode-se fazer nada. Acho que nós temos que procurar, sim, aqui um meio legal, viu, deputado Sargento Rodrigues, de fazer com que esse projeto, ele tenha o parecer favorável dessa comissão e que ele também seja aprovado lá no plenário. Sou a favor, né, das operadoras de telefonia celular, mas sou a favor de que elas prestem um atendimento eficaz. Não é o que nós estamos vendo, inclusive, deputado, se lembra, o Sargento Rodrigues se lembra, aqui na legislatura passada, nós tivemos pelo menos dois anos de discussões intensas com essas operadoras, inclusive, teve até CPI já proposta aqui por essa comissão. Então, eu quero pedir aqui para retirar, deputado Sargento Rodrigues, porque eu, eu sou a favor desse projeto, acho que nós temos que procurar aqui só uma forma dele ter o parecer favorável para que essa casa tenha tranquilidade para aprová-lo lá no plenário. Presidente, pela hora. Só um detalhe, que tem que pedir adiamento de prazo, pode ser? Pode ser, mas por isso mesmo nós vamos retirar com adiamento. Sim, ótimo. Presidente. Estão deferidos. Pode falar. Presidente, eu sugiro a Vossa Excelência e os demais membros da comissão que posteriormente façam uma reunião administrativa, porque o deputado relator, ele precisa ser avisado com antecedência qual é a orientação que será dada ao deputado sobre o parecer. Ou seria de bom ouvir que a Vossa Excelência depois reunisse, é praxe da nossa casa a consultoria. A consultoria não faz tratativa com o deputado que não é relator, mas o deputado que é relator é praxe da casa e é dever funcional de assessorar o relator comunicando. Deputado, o parecer que eu estou elaborando caminha nessa direção. O senhor concorda ou o senhor não concorda. Se não concordar, obviamente o deputado vai designar e vai falar, a orientação minha é essa. Não seria bom, presidente, que Vossa Excelência faça aqui o registro, porque já estou aqui no sexto mandato. E o relator não pode ser surpreendido com o parecer que aquilo que ele não tem é esse convencimento. O convencimento é de quem assina o parecer. Então, apenas isso, para deixar registrado. Ok. Projeto de lei número 5.000, estou definido adiantamento de prazo Douglas Mello, dou como recebido sua indagação, e agora o projeto de lei número 5.337, 2018, primeiro turno de autoria do autor Filipe Altier, e o relator é o deputado Douglas Mello. Indago o relator, deputado Douglas Mello, se está apto em condições de emitir se aprecer. Sim, presidente. Uma palavra. Só para ratificar o que o deputado Sargento Rodrigues disse, é importante nós termos, inclusive, acho que aqui a divergência é normal, mas é importante nós termos uma linha aqui de trabalho, aqui, nessa comissão, conforme nós já pregamos aqui outras vezes, a defesa do consumidor é importante e nós trabalharmos aqui no mesmo sentido, numa mesma busca, é importantíssimo, até para o fortalecimento da comissão. E quando eu aqui, eu digo que sou o contrário ao parecer, não é simplesmente pelo, aqui pela amizade com o deputado Sargento Rodrigues e pelo companheirismo com o colega de trabalho, mas é porque é um projeto que vai de encontro ao que as operadoras vêm fazendo no Brasil e principalmente aqui em Minas Gerais. Deputado Douglas, eu esqueci de acrescentar, esse projeto é oriundo inclusive da CPI da Telefonia Móvel, motivo de muito trabalho nosso, eu fui relator, fui autor da CPI, vice-presidente da CPI e nós sabemos exatamente o que nós extraímos da CPI. Então, o próprio doutor Marcelo, que é o coordenador do PROCON, fez muitos apelos, deputado, não deixa que esses projetos que foram frutos do trabalho da CPI, longos trabalhos, porque você não faz uma CPI da noite para o dia, a CPI dê muito trabalho. Então, ele é fruto do desdobramento da CPI da Telefonia Móvel. Só para acrescentar aí o que o Vasco está falando. Então, para concluir sobre essa questão, acho que é importante nós, inclusive, termos aqui, Cleitinho, reuniões mais constantes, até para tratar desses temas aqui de maior importância, e eu sou a favor de que o Estado seja um também dos fiscalizadores e a Assembleia também propõe a lei sobre isso, até porque a União, ela pode estar muito distante do que uma operadora de celular, ela prega em Minas Gerais, nem sempre é o que ela prega lá no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Então, por isso que é importante nós termos aqui o mesmo caminho. Então, de autoria do deputado Felipe Etiel, o projeto de lei da nova redação no artigo 5º da Lei 14.235, 26 de abril de 2002, que dispõe sobre o atendimento a clientes em estabelecimento bancário. Publicado no Diário Legislativo em 9 de 8 de 2018, a matéria foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e agora vem a esta Comissão de Defesa do Consumidor. Fundamentação. O projeto em tela pretende alterar no artigo 5º da Lei 14.235, que disciplina o atendimento aos consumidores por parte das instituições financeiras do Estado. Norma que se tornou conhecida como Lei dos 15 minutos. Por sinal, eu nunca vi funcionando ainda. Segundo o autor do projeto, a medida visa tornar mais clara e eficiente a aplicação das sanções contra os estabelecimentos bancários que descumprirem que descumprirem tal norma. A Constituição Federal, no artigo 24, incisos 5º e 7º, atribui à União, aos Estados e ao Distrito Federal, competência para legislar concorrentemente sobre produção e consumo e sobre responsabilidade por dano ao consumidor. No artigo 30, inciso 1, delega aos municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local, tal como ocorre com a segurança bancária e o atendimento ao público por parte desses estabelecimentos. No caso em análise, a proposição simplesmente pretende igualar as sanções previstas na Lei 14.235 barra 2002 com as sanções fixadas no Código de Defesa do Consumidor, unificando o regramento existente sobre a temática e evitando por consequente interpretações equivocadas. Com efeito, a medida encontra-se em consonância com o sistema normativo de proteção ao consumidor não havendo pois óbvio-se a sua tramitação nesta casa. Em face do exposto somos pela aprovação do projeto de lei 5.337 barra 2018, senhor presidente. Em discussão aparecer, em certa discussão, em votação aparecer, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. passa a terceira fase da ordem do dia que compreende recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Passar a palavra para o deputado João Vítor Xavier um minuto. Presidente, queria apresentar um requerimento, pedir a vossa excelência, não sei como é o funcionamento, se vossa excelência recebe, vota em outras reuniões, mas pedir, caso seja esse, que possa avaliar a possibilidade de abrir uma exceção pela gravidade do caso e pela urgência do caso. Eu recebi agora há pouco uma ligação do presidente da Câmara Municipal da cidade de Barão de Cocais, o vereador Batista, muito preocupado com o que acontece na cidade, todos estamos acompanhando o que acontece em Barão de Cocais, já estive desde o início do ano algumas vezes em Barão de Cocais para acompanhar a questão da mina do Gonçoco e essa possibilidade de mais uma tragédia ambiental no estado de Minas Gerais. E junto da tragédia ambiental sempre vem a tragédia humana, seja como tivemos com mortes em Mariana, com centenas de mortes em Brumadinho, seja para aqueles que ficam vivos também que têm a sua vida impactada no dia a dia. E em Barão de Cocais o que está acontecendo é muito preocupante, por isso procuro essa comissão que é a comissão para tratar dessa temática. Além de todo o pânico, de todo o desespero, as pessoas não conseguem dormir, as pessoas não conseguem comer, as pessoas não conseguem trabalhar, as pessoas não têm mais uma vida normal, os estabelecimentos bancários estão piorando ainda mais a vida das pessoas. Segundo me foi passado pelo presidente da Câmara de Barão de Cocais, o Itaú, o Bradesco, a Caixa Econômica Federal, paralisaram o seu atendimento na cidade nos últimos dias e não tem previsão de retorno ao funcionamento normal. Assim também a agência dos Correios. Então, as pessoas que já têm todo tipo de problema emocional, psicológico, de rotina no dia a dia, ainda têm mais esse impacto, porque as agências bancárias estão fechadas. Então, se o cara precisa, às vezes, tirar um dinheiro no banco para resolver um problema de saúde, para fazer uma viagem, às vezes, para sair da cidade. Às vezes, o cara precisa tirar um dinheiro para sair da cidade, ele não consegue fazê-lo. Então, gostaria de apresentar um requerimento pedindo para que o PROCON da Assembleia tome as providências necessárias para que, em não havendo risco para a integridade física dos profissionais que trabalham nessas agências, em não havendo risco, e parece que não há, informação que tem que não há, até porque as agências estão em áreas que não foram isoladas, então, onde tem agência, tem cidadãos de Barão de Cocais morando ao lado, para que sejam tomadas providências, para que as pessoas tenham, pelo menos, o atendimento bancário mínimo, mínimo, porque isso impacta de maneira ainda mais danosa uma situação que já é muito grave. Então, queria apresentar esse requerimento para que o PROCON tome as providências e também para que sejam oficiados os bancos, para que esses bancos, em estando oficiados, possam esclarecer se há risco aos seus funcionários ou, em não havendo, qual que é o motivo das agências estarem fechadas. E gostaria aqui também, presidente, de fazer um apelo. Aí eu não queria fazer o apelo apenas ao governador Romeu Zema. Queria pedir ao ser humano, ao pai de família, ao homem, ao cidadão. Vá, Barão de Cocais, dê um abraço na nossa população. Eu sei que o senhor tem feito isso, sei que o deputado Cleitinho tem feito isso, eu tenho feito isso, tenho ido a essas cidades que têm sofrido e, muitas vezes, o que as pessoas precisam ali é de uma orientação que podemos dar como servidores públicos, é de um apoio, mas, às vezes, o que elas precisam é de um abraço, de um acolhimento. E o governador, eu tenho muito espírito do americano. O americano, quando alguém ganha a presidência, não importa se ele votou, não, é o presidente. O governador, Romeu Zema, é o governador do Estado, de todos nós mineiros. E eu gostaria que ele desse esse acolhimento ao povo de Barão de Cocais. Já pedi isso há três meses e, infelizmente, ele ainda não foi lá. Então, eu estou pedindo ao governador, como ser humano, vá, Barão de Cocais, acolher a nossa gente. O povo de Barão precisa dele, como líder, como governador do Estado, para que seja dado esse acolhimento ao ser humano que está lá, muitos deles largados à própria sorte, contra um gigante que é a Vale do Rio Doce. É a verdadeira luta de Davi contra Golias. E nós precisamos estar ao lado do povo de Barão de Cocais nesse momento, como nós, deputados, temos feito. Eu sei que o senhor já foi, o deputado Cleitinho, eu já fui, e gostaríamos muito que o governador tivesse essa medida de solidariedade, de dar um abraço, dar um acolhimento no povo de Barão de Cocais. Muito obrigado, presidente. Ok, obrigado pela presença, deputado João Vitor. Requerimento aceito. E, assim, vou pôr em votação o requerimento do deputado João Vitor Xavier a respeito do PROCON tomar providências com relação às agências que foram fechadas. e, claro, tomando conhecimento se realmente põe em risco a integridade de seus funcionários. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Sobre a mesa, requerimento número 1963, de 2019, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro da Silva, requerindo que seja realizada audiência pública para debater a possibilidade de privatização da rodovia MG290 que liga Porto Alegre, Estado de São Paulo, via Orofino, sob a forma de concessão ou parceria público-privada. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento. Sobre a mesa, requerimento... Acho que é o mesmo, não, não. 1936, de 2019, é de autoria do deputado Mauro Tramonte, onde requer que seja enviado pedido de providência para que fiscalize... Seja encaminhado Departamento de Edificações e Estradas e Rodagens do Estado de Minas Gerais, DR, em Belo Horizonte, pedido de providência para que fiscalize a empresa de transportes rodoviárias via São Gardênia, especialmente no trecho Belo Horizonte, ao sul de Minas, BH, Postos de Caldas e Postos Pouso Alegre, diante o excesso de ocorrência de denúncias para a suposta precariedade e ausência de manutenção dos veículos que fazem aquele trecho. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece. Muito obrigado, deputado Douglas Mello, deputado Wilson Batista não está aqui mais, agradeço a presença dele também, e o deputado Cleitinho que faz essa audiência acontecer. Também agradeço toda a equipe de corpo técnico que mesmo preferindo estar em silêncio para não se defender e não causar um clima chato, faz seu trabalho de forma brilhante e não há o que repreender dos seus trabalhos. sendo assim, convoco os meninos para a próxima reunião originária, termino a laboratória da ata e encerro os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.